Na Semana do Consumidor, agentes da Agência Nacional do Petróleo e de outros órgãos estaduais têm percorrido postos de gasolina no Estado para combater fraudes. Um estabelecimento foi autuado nesta semana. Fiscais de vários órgãos do Estado e da União estão percorrendo postos de combustíveis em Minas para inibir fraudes na comercialização. Nosso canal de denúncias é uma das nossas ferramentas mais importantes. Então a gente pede que as pessoas denunciem mesmo em toda a bomba de qualquer posto. Está lá, você pode ver no seu carro, dentro do seu carro mesmo, um adesivo da ANP contendo o CNPJ e o endereço do posto. Mande essa denúncia para nós através do 0800-970-0267 ou então no site da ANP www.anp.gov.br. Além da Agência Nacional do Petróleo, fiscais da Receita Estadual, do Ministério Público e do IPEM atuaram durante as ações. Eles verificaram a qualidade dos produtos e se a quantidade vendida é a mesma entregue aos consumidores. As ações de cada órgão de fiscalização acontecem durante todo o ano, mas serão intensificadas nestas duas semanas. Até o final do mês de março, mais de 200 postos de combustíveis devem ser visitados pelos auditores da ANP. Neste posto, que fica na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, os fiscais encontraram pelo menos duas irregularidades. Uma delas na qualidade da gasolina, que apresentou mais etanol que o permitido. E nesta outra bomba, um vazamento fez com que a fiscalização lacrasse o equipamento. Essa bomba aqui, hoje a gente constatou um vazamento nela. E aí, para que a gente evite risco de explosão, a gente interditou a bomba, a gente lacra ela e coloca um adesivo de instrumento incorreto. Essa bomba não pode ser utilizada até que ela seja dada a manutenção devida. Além dos postos da capital e região metropolitana, os fiscais também vão percorrer outras cidades no interior do estado.